Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos E ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo Não conseguiu se qualificar? Vou largar em primeiro de novo, fi Melhor voltar Agora esse negócio aqui tá bugado Porque eu tô em 16º ali, ué Melhor volta de novo Agora vamos lá Corrida online aqui, gente É acetão Acetão Ah, cê sabe de nada Tem gente jogando farol pra mim aqui, hein Ó, para com isso aí, rapaz Tem gente jogando farol alto aí pra mim Deixa eu ver que tá tudo certo aqui, né? Beleza Bora É agora, gente Quem é esse cara do meu lado? Nitro Vambora, vambora Salve, salve cachorro Tuta nessa bosta de novo, aí é Agora Vai bater na primeira curva Porque é ruim Cheira saco Cacá, 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 cacá Olha esse traçado feio do caralho Tô largando em primeiro, ó Tô largando em primeiro, otário E nós já chegou aqui, ó, cacá, cacá Boa noite Valdomir, paguei oeste da Bahia, minha nobridade, boa noite testa de arrombar porta, testa de mochila de entregador do iFood, boa noite testa de estouragola camisa, boa noite vagabunda, boa silvete montila, vai chegar o gel de depilação para você ainda essa semana, se errar é por a culpa no chat, é porque quer sentar. Beleza, vamos lá tentar manter isso aqui ó. A física tá boa, mas esse seu tidinho alface aí fala por você kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk aí cê lembra a cor do zomba de ontem? Pera aí, menino, que eu não entendi nada, deixa eu me concentrar aqui, 1ª corrida aqui. Olha, o segundo lugar já tá pertinho São sete minutos de corrida Mano, tem delta aqui Como é que é o nome, gente? Esse HUD do Gran Turismo aqui Esqueci da curva de novo, cara Funciona tudo, tudo, tudo O cara tá pertinho, hein? Já dá pra ver até no mapa do Gran Turismo ali Olha lá, velho Parece que nós vamos ter uma briga aqui, hein? Parece que vamos ter... Oh, a próxima corrida eu vou tentar pneu macio Vou tentar pneu macio Melhor volta foi a minha Meu maluco tá colado Oh, sai de quarta, velho Que vacilo Tu vai a dormir, caralho Fica aí boca aberta Meia-noite já Close the live Fecha essa bomba Os caras reclamam quando eu fecho a live cedo E reclamam quando eu seguro a live mais um pouco Ih, ele errou lá atrás O cara que inventou esse mod aqui dessa... Pra jogar no controle Esse cara tem que ser contratado pelo aceto imediatamente Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu vou tentar uma próxima corrida com pneu macio Nunca tirou a física realista do acetão e colocou, no lugar, a física fácil e cansada do motor flow Ele simplesmente fez um simulador se tornar um arcade Parabéns, paiano Mas é muita inteligência, viu cara, um homem desse aí Se fosse tão simples assim, meu filho Os caras acham que física é como o carro movimenta e se o jogo dá pra jogar no controle ou não Faz eu errar não, velho, desconcentra não E quem pede pra tu fechar a live um pouco mais tarde, tá pior que Cracudo na pedra E se eu nem conseguir fechar os olhos pra dormir Meia noite pra frente, quem fica acordado e corno chorando pelo chifre Tem que dormir cedo, cheira a saca Eu já vou dormir, deixa eu só terminar a corrida aqui, meu irmão Pelo amor de Deus Ah, gente, eu acho que é a última volta, velho É a última volta Vou mexer no balanço do freio aqui, velho, tá meio estranho Boa física desse jogo é muito boa Ó, gente Mano, dá vontade de estralar o carro É muito bom É muito divertido esse jogo Muito Ah, eu posso controlar até o combustível O consumo Se eu quero economizar aqui Eu posso controlar o mapa do motor Se eu quero um motor mais econômico Ou mais Aqui, ó Tá no 5 Aí se eu baixar ele Eu tenho vontade de estralar a peça em você Oi, 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 oi Ô, véi Não acabou a corrida ainda não Porque acabou o combustível, filho Pelo amor de Deus Moça, eu vou pegar a leve agora Eu vou devagar Tá desabilitado aqui O mapa do combustível, velho Eu vou de boa agora aqui Mano, que física maravilhosa, tá Que física é essa Acho que tá travado Para o carro vai economizar mais combustível Mano, bota essa bandeira aí, velho Tá bugadaço, hein Tá falando que esse lobby aqui tá bugado O cara que tá no pit Tá na minha frente Nossa, que massa, hein Tá bugadaço Vamos ver aqui Fala que acabou a corrida Meu Deus Você vai dar pane seca, velho Não era Ah, era 12 minutos de corrida Mas eu acho que o combustível ainda dá, hein Vamos embora Tá piscando ali o combustível, velho Ele tá mandando eu ir pro boxe, né Será que é obrigado? Não, né Pisa nessa bosta E se acabar essa bosta desse combustível É porque era pra acabar mesmo É bom que tu fecha logo essa live Você vai gostar, viu Se você baixar isso aqui Mas é PC, mano No PC você não baixa E é levinho esse jogo, tá Ele é levinho, mano Levinho Acho que a corrida acabou Que era 12 minutos Já tá 12 minutos ali, ó Um bagulho que tinha no F-17 Maricati, manda um abraço Grupo os corpos O, o, instala aí O, 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 o Sakuya Vou passar o tutorial amanhã De como instalar os mods Os bagulho e tudo aqui, tá Alguém foi deletado Do, do Serrido, hein Cadê a bandeira, véi Meu amigo Ah, tô em primeiro, ó Mostrou lá que eu tava Primeiro lugar Essa bandeira aí Não quer dizer que já terminou a corrida Tem mais uma volta, véi Pelo amor de Deus Tem mais uma volta, gente Mas tá tendo... Ah, já terminou Ganhei, véi Um online aqui Os caras de volante E nós de controle Parabéns, Gustavo Taxos, então roda em qualquer outro Roda Esse jogo aqui é leve Se você deixar do jeito que eu deixei aqui, ó Nesse gráfico aqui Esse gráfico aqui é o original do jogo, tá Nesse gráfico aqui roda Muito bom Cara, ganhei minha primeira corrida online No acerto Ganhei Ganhei, véi Ganhei, fio Tchau